O General Barcelos, Comandante Militar do Norte, foi recebido no 24º Batalhão de Infantaria Leve pela Guarda de Honra, que só se apresenta para autoridades como presidentes, governadores e generais. Essa é a segunda vez que o Comandante Militar do Norte vem a São Luís, mas é a primeira vez que ele vem ao batalhão inspecionar as tropas. Ele avaliou questões como ordem, disciplina e unidade. Entre os objetivos da vinda do General estão conhecer o batalhão e estabelecer contato institucional. Avaliar suas necessidades, suas peculiaridades, de forma que a gente possa estabelecer a nossa ação de comando no sentido de criar melhores condições. Com a proximidade das eleições 2016, o General falou ainda da preparação do Exército para o dia 2 de outubro. Essas operações que nós chamamos de garantia da votação e apuração, nós já temos uma experiência muito grande nesse sentido e trabalhamos muito junto aos órgãos de segurança pública, junto à sociedade e sempre com resultados muito bons. Durante a formatura, o desembargador aposentado, Alberto José Tavares Vieira da Silva, recebeu medalha de honrar o mérito militar e foi empossado comendador. Muito aqui aprendi e o que aprendi e levei para a vida civil foi suficiente para que a minha carreira na magistratura se solidificasse baseado naqueles princípios que são a base do Exército Brasileiro. Com o coração nosso que faz